Música Fala galerinha do Youtube que curte o reino animal Hoje eu vim trazer pra vocês, não sei se vai dar pra ver aqui Um aracnídeo, aracnídeo, isso mesmo, uma aranha Essa aqui é a Licosa Eritrognata, eu encontrei ela no meu quintal Quando eu estava lá brincando com os meus cachorros E aí eu resolvi trazer pra vocês Eu queria pegar ela na mão, mas ela está muito rápida e ela ia fugir Então eu só trouxe aqui no potinho mesmo E eu já vou devolver pra natureza daqui a pouco Beleza pessoal? Deixa eu tentar mostrar ela aqui Essas aranhas pessoal, elas fazem parte daquela família lá das tarântulas Isso mesmo, elas tem duas pinças assim perto da boca Onde ela pode agarrar a prisa Elas pessoal são carnívoras, então elas se alimentam de pequenos insetos Que é o achar, natureza ou até mesmo outras aranhas Ok Ela tem um veneno sim pessoal Mas esse veneno é nocivo ao ser humano Esse veneno só vai fazer algum efeito nas presas que ela for matar ali pra comer Tá? No ser humano vai causar ali o que? No momento daquela picada, por exemplo no braço Vai ficar bem vermelho em volta do braço Fica bem vermelho assim em volta Com a picada no meio E se você não tratar rapidamente Aquela ferida ela pode ali se necrosar Vai criando pus, vai fazendo bolha, etc Tá? Então se você não for procurar um médico Pra ele te receitar uma pomada antibiótica Um antibiótico ali pra não inflamar o lugar Aquilo ali vai ficando cada vez mais feio Pode infeccionar até E aí leva a complicações Se a pessoa também é alérgica Aí ela tem que tomar o dobro de cuidado Pra... Pra não piorar ali a ferida Tá? Feita pela aranha Ok pessoal? Ela quase escapou É... Então Ela... Esse veneno dela não é nocivo ao ser humano Não vai levar você à morte, por exemplo Mas se você não tratar a ferida pode infeccionar e ficar séria São aranhas bem bonitinhas Essa aqui é uma jovem, por exemplo E... Ela vai crescer Ela pode ficar no tamanho de 5 centímetros As fêmeas podem botar uns 800 ovos mais ou menos Elas são bem territorialistas Não vivem juntas Só se aproximam Quando elas vão ali se reproduzirem Então assim, são bichos bem espertos e individualistas Vamos dizer assim, né? Eles não vão te picar se você não perturbá-los E não vai atrás de você pra te picar Mas se você, por exemplo, encostar nesse animal Ou pressionar com o pé Por exemplo, pisar em cima Ou bater a mão Ele vai te picar com certeza, tá? Ele não vai ali do nada te picar E é bem comum assim, elas aparecerem em casa Então a gente tem que tomar bastante cuidado Principalmente eu tenho outros animais em casa Sempre tá de olho aí Porque pra eles pode picar A gente não vê E a ferida vai ficando mais séria E pode levar o animal a óbito Por infecção E aí... etc Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a Licosa eritrodinata Pra vocês do YouTube Que curte o reino animal E ela não vai fugir de novo Beleza, pessoal? Vou soltar ela na natureza agora Falou! Se você curtiu esse vídeo Já deixa o seu like aí Aquele joinha Se inscreva no canal Se você não é inscrito, tá? E compartilha aí Nas suas redes sociais Ative o sininho Pra receber notificação Todas as vezes que eu postar um vídeo novo Pra você Falou, galerinha? Fui! Pessoal São carnívoras, tá? E... Então elas vão comer assim Insetos Pequenos insetos E o que ela achar aí De pequeno Que ela consegue capturar Injetar ali o seu veneno Que é... Nociva ao ser humano Como eu já disse Ou não Não disse Não sei Não esqueça Que ela acha E o som